Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Então vocês vão gostar bastante, ele dá um estilo em rotas mortais, né? Estilo em rotas mortais, é um mapa muito bacana aí. Gente, tem alguns bugzinhos, umas coisas bobas. Por exemplo, para sair das empresas, para entrar nas empresas, tem que atravessar o meio-fio, galera. Tem que subir o meio-fio, mas é um mapa bacana, dá para rodar. Olha que bacana, olha que lindo o caminhão, galera. Que lindo, hein? Que lindo, hein? Que bonito esse caminhão. Vamos lá. Vamos pegar a estrada? Vamos lá. Esse é o Soul Gamer, galera. Esse é o forte cargo aí. Vamos lá. Vamos ver com 34 toneladas de café enlatado, galera. Vamos lá dar 200 quilômetros. Passando por dentro, né, galera? E passar pela serra. Gente, tem uma serra aqui, que é a serra chamada Serra do Infinito. Eu apelidei ela desse jeito. Por quê? É uma serra que não para de subir de jeito nenhum. Eu fui subir, viu? Só para você ter ideia, eu levei uma hora para subir a serra, galera. Uma hora e tempo de relógio. Não mal. E ele trazer uma gameplay da serra, acabou que não deu nem para gravar. Até aí, porque o caminhão de trem dificultou demais subir o caminhão de trem. Saia agora. Vamos pegar a serra, galera. E aí, vamos lá. A gente é um mapa muito bacana. Olha que linda paisagem. Gente, só pela paisagem, pela situação dessa história, você vai ter imaginado esse mapa. Prepare-se para virar a direita. Vire a direita. A gente também está sentindo a carga na subida. Segura. 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 Bom, vamos encontrar uma nova rota. Segura. Gente, eu não estou nem acelerando. Olha que belezura. Consegui bater na descida, galera. Pedir o controle do carro. Vocês viram a descida que nós estamos, ó. Olha isso aqui. Não, eu estou conseguindo trolar o carro, gente. Está puxando na descida. Usando o freio reboque e freio normal, hein. Nossa, que feio, galera. Que feio. Que incidente feio que eu tive ali agora, hein. Vira o quanto que a pique é descida, imagina a subida, galera. Então é esse tipo de coisa que eu estava vendo no mapa. A dificuldade que é o mapa mesmo em si. Deixe. Vamos lá. Antes, eu acho que está aqui. Tua portada. Tua sentada a maisuita. Tua. Mas a e fazer coisa que eu fico. Tua. Tua. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. para conseguir colocar né agora vai em galera ufa vamos para ai galera mais uma carga entregue em bom trabalho desconto gente vou ficando por aqui espero que vocês tenham curtido ai essa gameplay espero que vocês curtam esse mapa de montão ai gente é um mapa bacana ai gente a serra vocês vão adorar a serra eu trago logo uma gameplay na serra para vocês verem beleza? gente um abraço fiquem com Deus eu fui valeu o 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